Foi nessa ida que você mostrou os caras sem a orelha, que eles cortavam a orelha ou não? Cortava a orelha, foi no Iraque. No Iraque? Foi um ano, foi dois anos antes, um ano antes. Tinha essa história, mas não era... No Iraque foi em 1995, havia uma grande lenda, o governo de Bagdá, o Saddam Hussein, o Tariq Aziz, que era o vice-primeiro-ministro, o homem que aparecia para a imprensa internacional, desafiava jornalistas internacionais a provarem que eles cortavam a orelha daqueles iraquianos que ousassem se negar a servir o exército. Isso sempre circulava, mas eles desafiavam jornalistas a provarem isso. E nós conseguimos provar. Eu vi essa cena, quem que puxa o turbante, alguma coisa que mostrou ele? Essa foi a segunda situação, porque na verdade eu fui beneficiado pelo fato de que a gente estava ali em Bagdá, com o Saddam Hussein, 24 horas por dia, monitorados pelos agentes do Saddam. Eles estavam lá, eles sabiam tudo onde a gente estava. Mas quando você apontava a câmera, o cara falava, aqui pode, aqui não pode? Exatamente. Então como é que eu ia, por exemplo, para Saddam City, onde estava a grande maioria silenciosa, né? Porque é o seguinte, internacionalmente os siítas são minoria. Os sunitas são maioria, mas os siítas no Iraque eles são maioria, maioria que jamais conseguiu deter o poder. E eu sabia que grande parte desses soldados que tiveram a orelha cortada estavam num lugar chamado Saddam City, porque em Saddam City havia contingentes de soldados, pelo menos havia essa informação, que se negaram a servir o exército e tiveram as suas orelhas sumariamente cortadas para servir de exemplo. Eles eram sunitas? Eles eram chitas. Chitas. Chitas, exatamente. O Saddam Hussein é sunita. O Saddam Hussein sempre perseguia os sunitas. No Iraque são minoria, entendeu? Mas eles sempre tiveram muito próximos do poder. Era uma minoria que sempre deteve um poder econômico maior, entendeu? Os sunitas, se você considerar o islamismo internacional, são maioria. Só dentro do... Mas dentro do Iraque, os siítas são maioria, né? Esses siítas que eram só apoiados pelo Irã, que é um país siíta, por exemplo, né? Bom, mas enfim, e a gente tinha que ir para Saddam City, onde estavam os soldados. Eu sabia que haveria uma grande chance. Mas como é que eu ia fazer para ir sendo seguido dia e noite pelos soldados do Saddam Hussein? Aí como é que eu consegui? Ficamos sabendo que havia chegado, assim, um grupo de jornalistas americanos. E não havia agentes suficientes para monitorar americanos e brasileiros. Então, sabedor disso, falei assim, olha, a gente está meio doente aqui, meio cansado. E também a gente está afim de jogar tênis, entendeu? Para relaxar um pouco. Então, a gente vai num outro hotel que tem quadro de tênis. E lá a gente vai jogar tênis, tá bom? Tudo bem? Então, eles até gostaram, porque eles não teriam como seguir a gente e os americanos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu e o serigrafista Fernando Pelégio, que era o serigrafista que estava comigo lá. A gente botou a câmera dentro de uma raqueteira de tênis e fomos para esse hotel onde havia uma quadra de tênis. Tá. Entendeu? Então, vocês foram realmente para o hotel. Fomos para esse hotel. Tá. Chegamos até simular e para a quadra de tênis. Quando a gente se sentiu seguro... Não tem ninguém seguindo. A gente tratou de identificar um motorista que eu tinha informação, que fazia ponto ali naquele hotel, entendeu? Que era o Hotel Sulemania e que... Meu coração já está acelerado só de você contar essa história, né? É, porque o que acontece é que a gente entrou no primeiro, mas a gente se enganou. Não era o motorista indicado. A gente tinha se enganado. E esse motorista, ao invés de levar a gente para a Saddam City, ele levou a gente para o Ministério da Informação. Aí, no Ministério da Informação, o que você queria para a Saddam City? Não, eu falei, Saddam City não. A gente queria ir para o Ministério da Informação do Saddam. Entendeu? A gente queria vir para cá, justamente. Entendeu? O Miguel, o famoso Miguel ali, eles acreditaram e tal. Aí, a gente voltou para lá. Quando voltamos para lá... Voltou para o primeiro hotel? O primeiro hotel onde a gente ia jogar tênis. Jogar tênis, tá. Entendeu? E aí, nesse hotel, eu consegui finalmente achar um motorista que eu tinha indicação, que falava inglês, era jovem e que tinha insatisfações em relação ao regime e que estaria disposto a assumir o risco. Precisaria ser alguém que era disposto a assumir o risco. Não, seria descoberto ou morto, né? Exatamente. Então, eu acabei descobrindo esse motorista e ele nos levou para o Saddam City. Só que levaram o Saddam City, eu lembro que a gente levou pedrada, porque estrangeiros eram mal vistos ali. Mas o fato é que uma hora depois de a gente ter chegado lá, a gente conseguiu finalmente descobrir um soldado que teve a orelha cortada. Eu fiz a entrevista, ele contou pomenorizadamente por que a orelha tinha sido cortada, cortada sem anestesia, justamente porque ele não tinha servido o exército. E aí, para você ver como é que são as coisas, né? A imagem que você viu, que a gente estava na confluência do rio Tigre e Eufrates. Três dias depois... Não é desse dia. Não é desse dia. Outro dia depois, a gente estava na confluência e eu notei que tinha ali o barqueiro que não tirava o turbante de jeito nenhum. Aí eu cheguei nele lá e eu fiz um sinal. A hora que o tradutor, que era ligado ao regime do Saddam, estava distante, entendeu? Porque a gente foi para o meio do rio e o tradutor ficou lá. Eu falei que eu precisava fazer uma passagem e o barco não cabia mais gente, entendeu? Porque o tradutor era deles, né? E aí, meio por sinais, eu expliquei para ele, para ele contar a história. E aí, ele tirou o turbante, contou a história. Eu tive que traduzir depois e aí era a história da mesma... Qual a história? Mesma coisa? Mesma coisa. Não quis servir? Não quis servir o exército. A orelha foi cortada, não teve anestesia. E a família passou a ser perseguida. E o mais interessante é que eu lembro que entrevistando o Tariq Aziz, o vice-primeiro-ministro, ele falou assim, eu desafio você a encontrar essas pessoas. Eu nem tomo essas pessoas. Mas eu não podia falar, eu acabei de filmar. Porque se eu falasse isso, eles iriam... Confiscar. Confiscar. E eu queria ainda ir para a cidade, arrasá-la, para as armas químicas do Saddam Hussein. Claro. Só que essa cidade, arrasá-la, para as armas químicas do Saddam Hussein, estavam no norte do Iraque. Sim. E você não conseguia, na época, entrar no norte do Iraque, no Kurdistão, pelo próprio Iraque, porque os agentes do Saddam Hussein não deixavam. O que você tinha que fazer? Você tinha que sair do Iraque, ir para a Jordânia, ir para a Turquia. E da Turquia, você conseguia, ali para o sul da Turquia, lá por Diabraker, que é um grande reduto, ali dos Kurdos, você conseguia entrar por ali, numa área que era mais monitorada pelos Kurdos que pelos próprios agentes do Saddam. Mas para você entrar ali, você precisava de um visto. Mas ali eu tive uma grande sorte. Repórter, precisa ter sorte também. Estavam programadas eleições em Bagdad. Eleições, você viu eleições em Bagdad? Com o Saddam Hussein, né? Você já sabe o resultado. Conversa da carochinha, mas ia ter ali o teatrinho deles. Os caras lá, assim, tá bom, o cara joga fora aqui. Você não bota no Saddam, você vai para o paredão, né? Exatamente assim. Mas enfim, mas o fato de eleições, eu falei assim, olha, eu preciso, é o seguinte, a gente já tem um bom material, a gente precisa ir para a Jordânia, porque a gente precisa mandar o material pela Jordânia, mas só que aí eu quero voltar aqui para cobrir eleições, porque eu fiquei sabendo que eu precisaria de um visto. E aí eu falei, olha, eu vou voltar aqui duas semanas para cobrir as eleições. Aí eles me deram um visto. Aí eu não voltei para cobrir as eleições. Eu fui... E valia lá para cima também. Aí valia lá para cima também. Você vê, é uma coisa até interessante, porque valia para cima, mas não eram os agentes do Saddam Hussein, eram essas coisas loucas da política internacional, como agora no Afeganistão. Para você entrar no Afeganistão nesse momento, você tem que, você passa por um posto do ex-governo afegão que foi deposto, mas para você, mas acontece que os paquistaneses só deixam você entrar no Afeganistão com autorização de um governo que foi deposto, que não existe mais. Que doideira. E era a mesma situação ali lá no Iraque também. Você tinha que ter um visto, embora você soubesse que não seria fiscalizado pelos próprios agentes do Saddam Hussein, porque eles não controlavam aquela área. Era parte do Iraque, mas era uma área controlada por três diferentes grupos de curdos. Entendeu? Você nem usou o visto. Usei o visto porque os agentes de imigração turca, eles pediam. Eles pediam. Você tem o visto? Eles só te deixavam passar, senão te deixavam passar. Que era uma ironia, contradição totalmente, porque era um vício de um governo que ali não tinha influência, que ali não mandava. Mas enfim... Você conseguiu chegar nas armas? Nós conseguimos. Foi uma reportagem de praticamente dois meses ali, entre a parte controlada pelo Saddam Hussein e a parte não controlada. Você fez toda a volta. Toda a volta, mas por quê? Eu queria entrar, porque eu queria ir na cidade que tinha sido arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, que o governo também contestava. Dizia que isso era mentira, que não era culpa deles, que era o Irã. Exatamente. O Irã, que na época tinha a grande guerra entre Irã e Iraque. Então, eles culpavam os iranianos pelo que tinha acontecido, pelo uso de armas químicas, inclusive. Mas enfim... O que você viu lá? Olha, eu vi uma cidade chamada Halabja. Primeiro, vilas inteiras dizimadas, mas o que mais impressionou... Por armas químicas. Então, as construções estavam em pé. Muitas, algumas estavam, outras não. Outras não. E eles usaram lá... Era um tipo de gás que espalhava elementos químicos e a água ficava contaminada. Então, o nível de doenças congênitas era absurdamente grande. E isso tinha passado, inclusive, já há alguns anos disso. Mas era um lugar que o Saddam Hussein protegia e não deixava jornalistas internacionais terem acesso. Claro, né? Ele não queria que... Exatamente. Ele não queria. Era uma propaganda que não interessava para ele. Então, eu encontrei uma cidade ainda arrasada e com a população doente e com pessoas totalmente deformadas, crianças totalmente deformadas, com a pele deformada pelo uso de armas químicas. E foi uma das experiências mais... Falaram, falaram. Esse é um dos principais capítulos desse livro também, né? Que impressionante isso. E a gente, ao mesmo tempo, o Saddam tinha franco atiradores ali. Agentes que entravam ali e tentavam fiscalizar o que estava acontecendo e matavam estrangeiros. Entendeu? Então, a gente tinha que correr esse risco também. E também na época, na época também, havia o Estado Islâmico que dava os seus primeiros passos. Entendi. Entendeu? Então, era uma área muito tensa. E além disso, havia uma guerra entre os kurdos, diferentes facções de kurdos. O PKK, que são os kurdos comunistas, que são um grande problema para a Turquia. Até hoje, né? O Abdullah Ushalan, que é o grande líder que está preso até hoje, é porque eles representam um grande problema para a Turquia, porque existem kurdos em cinco nações e é o maior povo sem nação que existe na humanidade nesse momento. Isso é um grande problema para a Turquia. E para o Saddam Hussein também, sempre foram um grande problema. Mas os próprios kurdos, eles sempre guerrearam entre eles. Entendi. Eram diferentes facções. Uma um pouco mais próxima do Saddam Hussein, o Kult, no entanto. Você estava no meio de um tiroteio lá. Sem dúvida. Foi um dos momentos mais críticos. E também o que aconteceu é o seguinte. Quando a gente cobriu essa briga de facções kurdas, e o que acontecia? Você não podia nem avançar e nem retroceder por causa dessa batalha. O que acontece? O Kurdistão é uma zona profundamente montanhosa. E as guerras acontecem de uma montanha a outra. Então, uma guerrilha, um exército, os Pishmergas, como eles são conhecidos ali, eles atiram a outra montanha. E a noite faz muito, muito frio. E você não pode acender uma fogueira para se aquecer, porque senão você vai estourar um alvo visível. Então, foi uma experiência, assim, incrivelmente marcante, porque você tinha muitos fatores ali, né? Você fugia do Saddam Hussein, você fugia dos disparos de Katyusha, né? O que é isso? Katyusha são os mísseis, um mísseis de médio alcance muito comum nessa área. E muitas armas brasileiras, os tanques Cascavel, que foram vendidos a rodo para o Saddam Hussein e depois usados pelos kurdos, né? E você cobria também essas guerras. E eram guerras em lugares repletos de cavernas, onde você passava muito frio, onde você via muita gente morrendo. E esses guerrilheiros, o PKK, por exemplo, a gente teve acesso a um grupo de meninas que tinham apenas 11 anos e elas eram totalmente condicionadas a matar os seus inimigos. E elas eram, assim, sofreram um processo de lavagem cerebral. E elas eram treinadas a não ter atração pelo sexo oposto, a se explodirem, como o Ramazio também tive a oportunidade de entrevistar homens bomba, né? Os jovens que são treinados para se explodirem em nome de uma causa, né? Então, são experiências que, assim, impressionaram muito. E nesse caso era muito difícil, porque a gente foi dado com um perdido de guerra. Por quê? Porque a gente não podia nem retroceder e nem avançar, porque a gente estava no meio de uma guerra. E não tinha como a gente passar informação. É isso que eu falo. Você pegou contato com a Globo. Estava na época... Era a Globo? Essa época, a primeira, a segunda vez que eu estive foi pela Globo, né? Perto da invasão da... Como vocês se comunicavam? A gente se comunicava, na época, via telefone, porque não tinha celular, né? Telefone fixo. Exatamente. Telefone fixo. Mas a gente ficou incomunicável. A gente não conseguia se comunicar. Então, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com a gente, né? Mas foi uma das matérias mais impressionantes.